Este aqui é o canal Vida de Campo na Prática E essa que está iniciando é mais uma novela da vida real Se você não gosta de coisa boa, se você não gosta de alegria, se você não gosta de sorriso Não continue nesse vídeo Porque esse vídeo é só coisa boa, é só alegria, é família feliz, é sorriso É mostrar o que a gente consegue construir com pouco recurso É mostrar a amizade que a gente tem, que as pessoas daqui são praticamente a nossa família É mostrar a irmandade das pessoas que querem fazer o bem, só estão para o bem E nunca e jamais falam mal de ninguém Porque não tem tempo, quem é feliz não tem tempo de falar mal Quem é feliz só tem tempo de rir E de receber as dádivas que Deus nos dá Por isso aqui nos Andes todos somos gratos à vida E a gratidão por Deus, pela luz e por tudo o que Ele nos faz Beijo, vem! E vem, vem com a gente que aqui começa mais um capítulo da novela da vida real Bom dia amigos, começando mais um capítulo da novela da vida real Domingo pela manhã cedinho E já começando a obra aqui pessoal Hoje vai ser feita aqui a outra parte da baranda Olha que maravilha Sim, sim, sim O laguinho já está bem cheio Já está começando a ficar transparente Olha só Ficando bem transparente mesmo E a obra aqui começando pessoal Hoje vai ficar prontinha essa Essa baranda Se Deus quiser Aí está subindo a Carmen E o Chucho para Para a selva Buscar uma madera só que falta Falta uma madera só E fica prontinho toda a baranda Eles vão buscar uma madeira para colocar aqui Já que esta aqui ficou muito pequena Mas eles vão buscar uma E já Comienza a obra aqui pessoal Isso aí fica perigoso Deixar isso assim muitos dias Pela Alexia e pelo Sebastião Que é muito alto Mas hoje já Graças a Deus vamos fazer essa parte da baranda Hoje é domingo Mas o Chucho decidiu vir hoje Para finalizar Esse trabalho hoje Deixar prontinho Essa parte da baranda Dando um chacinho Para o Chucho e a Carmen Hoje está a filha dele aqui A Kerli Que ela vem fazer umas tarefas Aproveitar eu a ajudou ela E agora já Continua na obra pessoal Olha só que maravilha Que está ficando Já começaram a colocar as primeiras maderas Logo logo vai ficar prontinho E vocês vão ver hoje Como vai ficar Toda a baranda pessoal Já pessoal Aí estão fazendo os Buraquinhos Para ir colocando as A madeira Que vai ser onde Vão ficar encaixadas Olha só Aí são os buraquinhos E depois Ele faz os buracos Na parte de embaixo Da madeira Essa que está aí Para ficar bem Bien encaixada Olha o Copato Já quer vir aqui Para outro lado Olha onde ele está Aí está o patinho E as crianças Lace Divirtindo Com o carrinho Delice Olha só pessoal Com essa ferramenta aí O Chucho vai fazendo Dos pequenos buracos Para encaixar As maderinhas Pequeñas Que ele Que ele vai colocar aí Essa é toda Para encaixar E ele está fazendo buracos Para ficar Embaixo Para encaixar Com a outra madera Olha só Que maravilha Que fica Esses buracos E fica encaixado Muito forte Pessoal Fica forte mesmo Compre Fica bem legal E é É o melhor É que todo É de artesanato Porque não leva pregos Só leva pregos Nas esquinas Para fixar Ele bem Mas o resto É todo encaixado Muito bonito mesmo Nos estamos amando Como está Ficando a baranda Está ficando Una maravilha Vou buscar O outro O outro O outro Quero cochinito Quero cochinito Ah Eu vou tirar para o agua Vamos Adiós Olha só pessoal Aí eu Chucho E a Carmen Estão cortando As madeiras Do mesmo tamanho Para começar A encaixar São umas Unas madeiras Bem finas Não tão grossas Então eles vão colocar De pie Como colocaram A outra E hoje a baranda Vai ficar prontinha Pessoal Uma maravilha Vai ficar muito boa mesmo Bem Bem forte Como ficou A outra parte E hoje Vocês vão ver O final da baranda Gracias a Deus O Chucho E a Carmen Conseguiram chegar Hoje aqui Domingos Na casa E Estão fazendo Aí A baranda Que faltou E hoje Eles vão finalizar Graças a Deus Graças a Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí olha que maravilha que está ficando a entrada da casa pessoal e tudo florido vai ficar melhor ainda nossa vai ficar muito bom mesmo vai ficar maravilhosa essa entrada eu gostei muito essas ideias do alê são muito boas e o chuchu e a carmen também graças a eles também que eles fazem as coisas tem a habilidade para fazer mas sempre quem dá ideias do alê ele tem muito bom gosto para para o paisajismo tudo esse lago aí nossa deu uma visão incrível um pequeno lago não é muito grande mas está ficando lindo olha só aí o patinho pertinho do lago eles gostam de ficar por aí aí está essa pata com um patinho e a obra continua pessoal já prontinho essa parte da baranda aqui agora eles está arrumando uma madeira que ficou floxa da outra que ele já tinha feito mas agora já ele colocou e prontinho agora eles vão começar a arrumar a porta um alô e um grande abraço para nossa querida amiga valdineia grande abraço querida amiga e gratidão por estar sempre conosco se bastem aproveita de se divertir quando vem os filhos do chuchu e eles se divierten aqui ficam brincando toda hora e para alexia é uma felicidade também olá só aí os patinhos no lago que eles gostam olá só pessoal essas roupas eu pendurei ontem a noite já bem tarde nesta das seis e meia da tarde eu pendurei mas olha que maravilha que ontem arrumaram a lavanderia né e a centrífuga fazia já dias que não funcionou que não estava funcionando novamente porque a cruz tinha arrumado né mas depois deixou de funcionar novamente e eu deixei assim que tinha mais ontem depois que colocaram a lavadora lá no lugar onde ficou bem firme não mexe funcionou novamente a centrífuga eu fiquei feliz demais pessoal porque essas roupas já estão bem sequinhas já dá para guardar porque passei pela centrífuga ontem né e depois que eu passei as roupas pela centrífuga chega e foi a luz né foi a energia elétrica e voltou a noite já bem tarde nesta das nove da noite mas graças a Deus hoje tem energia elétrica porque faz muita falta um dia está lindo um domingo maravilhoso um domingo de muitas bênçãos um domingo de alegria um domingo com amigos aqui porque o Chuchu e a senhora Carmen vinieron hoje para finalizar a varanda e agora estão finalizando agora vão colocar a porta que tinham tirado né a porta da cocina agora eles colocam e já finalizam o trabalho por hoje graças a Deus eles conseguiram vir hoje para finalizar isso um dia lindo pessoal graças a Deus eu estou impressionada com essa mora que faz tão pouco tempo que ela deu já uma uma coleta né de essas amoras que são gostosas demais e olha que aqui já estão começando a crescer novamente as amoras tá uma maravilha isso aí crescendo muito rápido são gostosas demais pessoal muito boas mesmo para cerrar e para abrir tem que puxar debaixo tem que se põe um palo aqui com um clavo entendeu falta um palo de ali para cá para que ela se quede alta aí você mete o palo por enquanto então um palo de aqui para aí um palo só o que falta são dois clavos dois clavos que grandes dois clavos grandes dois clavos grandes quatro clavos um palo aqui e ali daí ela se quede alta ó 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 Olá! 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 Chegando aí o Lalo e o compadre Emilio com as compras que nós fizemos. Compramos farina, milho, massa, arroz, muita coisa, pessoal. Para ter aqui, já que às vezes chegam 8, 5, 10 pessoas para nos ajudar, então temos que ter uma boa quantidade de comida para oferecer para eles. Estão chegando aí as coisas, graças a Deus. Você vai para Financo, com 20 dólares você ganha 3 por 1. Por que tem esse papel padre? Apenas! 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 Comendo umas pipoquinhas aqui com as crianças, com Chucho, Carmen, Lalo e o compadre Emilio, aproveitando aqui e inspirando muitas risadas pessoal. Apenas! 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 Um grande abraço para nossa querida amiga Eloisa de Minas Gerais. Grande abraço querida amiga e gratidão por estar sempre conosco por assistir a publicidade que é muito importante. Beijos querida amiga! Olha só onde está o pintinho dessa galinha. Agora eu descobri porque ele quebra às vezes as folhas dessa dessa samambaia. Parabéns! Apenas! 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 Chegou o Lalo para nos visitar, com o cavalo e o compadre Emilio. Pessoal, nós estamos muito felizes com essa baranda. Nossa, está linda demais essa baranda. Pessoal, hoje não caiu chuva, então acho que nós hoje vamos encender a fogata lá embaixo, claro, se não cai chuva, agora, depois, se chega a noite e ainda não tem chuva, nós vamos ir para a fogata. Eu vou mostrar o aipim para vocês, já que eu prometi que eu ia mostrar para vocês como estava crescendo o aipim. É bom mostrar para vocês o crescimento, o avanço do aipim, para vocês ir vendo como está crescendo, né? E aproveito e já corto um pastinho para os porcos. Vale, agora deve estar, vamos ver se ele está subindo lá com a comida para os porcos, vamos esperar. Pessoal, hoje eu não fiz quase nada, eu fiquei na casa, estou fazendo comida, arrumei a casa, hoje eu não lave roupas. Ontem eu lave, hoje eu não lave, porque hoje é domingo, né? A gente também tem que descansar um dia, deixar um dia para descansar. No campo não se descansa, nesse sentido de que tem que alimentar os animais, tem que fazer comida, tem que limpiar a casa, tem que olhar as crianças, tem que ver os animais, né? Tudo, então, não se descansa por completo, mas a gente pelo menos tira algumas coisas que não precisa fazer todos os dias, que é lavar. E essas coisas assim, a gente deixa para outro dia, né? Então, hoje eu falei que hoje eu não ia lavar, porque hoje eu queria descansar mais. Hoje eu falei colocando a comida para os porcos, já deu a comida para eles, e agora ele fica lá oleando os porcos quando estão comendo. As nubes já começando a entrar, espero que não comece a chuva, os cabalos e as vacas estão lá para cima, outro bom está para cima, lá em cima, no potreiro, onde rosaram, né? Que já está começando a crescer, o pasto, e agora olha como ficou bem limpinho o aipim, ficou uma maravilha esse aipim pessoal. Olha, também a casa estava bem cheia, eu fiz almoço para o Chucho, para a Carmen, para o Lalo, para o compadre meu, que nos compramos uma farina, milho para as animais, compramos massa, pacotes, né? De arroz também, sardinas, então eles foram lá para Santa Bárbara, com os cabalos, e aproveitaron de trazer as coisas para nós. Então, por isso que eles chegaram hoje aqui, eu estava fazendo almoço, e dei almoço para eles também, né? Olha que maravilha que está o aipim pessoal, está uma lindeza, está crescendo muito bem, graças a Deus. E na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai plantar mais aipim, porque esse aipim está uma maravilha pessoal. Uno crescendo mais que o outro, mas todos estão crescendo, graças a Deus, olha que lindeza. Nossa, esse aqui está bem grande, olha isso. Olha que maravilha, nossa, está crescendo muito bem mesmo. Olha aqui, todos pessoales estão crescendo bem. Uma lindeza, olha isso aí. Uma maravilha, estão crescendo. Eu não consigo ver os cabalos de aqui, nem a vaca mais. Faz pouco tempo nos vimos eles. Agora já foi o Lalo, já foi o compadre Nillo, o Chucho e a Carmen também. E eu vou lá para casa agora, dar baño nas crianças, e ver se conseguimos. Olha, eu estou falando que hoje vamos encender a fogata, porque hoje não tem chuva. Hoje é o dia. Pode ser até daqui a pouco, para que não caia a noite. De aqui a pouco encendemos, já que hoje não tem chuva, né? E olha como está crescendo. No vídeo da manhã, né? Sim, no vídeo da manhã vocês vão ver. E olha só a caña de azúcar, como está crescendo bem. Olha que maravilha, daqui já... Olha só como a gente é bem de sítio, os dois de sandália. Olha só como está bonita mesmo, né, amor? Está crescendo bem. E foi bem reservada, né? A cruz reservou bem. Sim. Deservada é limpada, né? Sim. Está vindo bem bonito mesmo. Meu amor, e qual a tua opinião sobre as obras? Nossa, maravilhosa. Tudo está ficando incrível. Graças a Deus, tudo está muito bom mesmo. Então, pessoal, hoje eu fiquei mais assim, leve, descansando. Eu não fiquei hoje fazendo tanta coisa. Hoje eu não lavei, não fiz muita coisa. Olha, está ficando como de noite. Está escurecendo, né? Está escurecendo. Está escurecendo rápido. Todas as obras aqui, antes de... Porque vocês já vimos comentários falando sobre o que o Alenio faz, que não sei o quê. As obras aqui, claro, o Chucho vai buscar madeira, ele recha a madeira, como o Sr. Cupertino, ele faz. Mas as ideias são do Alenio. Ele é do meu amor. Ai, obrigado, meu amor, obrigado. Eu tenho muita vergonha, né? Eu sou arquiteto, decorador, paisagista. É que a cultura do pessoal aqui é diferente, né? O pessoal, muita gente fala... Ai, por que o Chucho não põe assoalho na casa dele? Por que não melhora a casa dele? Gente, eu vou falar uma questão cultural. Por exemplo, as pessoas aqui, a maioria, gospe dentro da própria cozinha deles. Claro que aqui é proibido, eles sabem. Porque eles mascam o chimó. Então, porque é fumo de corda. A gente respeita, eu não vou na casa dele e não vou dizer, não gospe na tua cozinha. Só que aqui eles não gospe no nosso Alenio, na minha cozinha, porque sabem que... Na casa dele não fazem isso. E tem outras casas também que não fazem isso. Não são todas, né? Mas tem em alguns lugares. A maioria. Na maioria, né? Infelizmente, né? Mas eles estão acostumados a ter uma casa assim de chão, ou se faz de semento. Não tem esses costumes, né? É questão cultural. Eu fico assim, porque é uma casa bem diferente, a nossa, mas muito bonita. Eu estou gostando muito. E nossas obras maravilhosas, graças a todas as ideias que vale dar, né? E está ficando muito bom. E se você assistir sempre a publicidade, deixar rolar o playlist, isso vai ajudar muito o pessoal. Porque a gente vai estar fazendo cada vez mais obras. Fazendo as obras, melhorando, continuar limpiando o potreiro, dividir o potreiro também. Bom, ter mais uma vaca que faz muita falta pessoal. Já faz mais que dois meses que a gente não tem vaca ordeñando. E a vaca esta está preñada. Já se sabe que está preñada porque ela está ficando diferente, está muito bonita. Mas tem que esperar, né? Ainda acho que falta uns dois meses. Tem que esperar ainda. Outro costume que o pessoal tem aqui, gente, para que vocês saibam qual é a diferença cultural. O pessoal gosta de gastar dinheiro com cachaça também. Eles não que bebem de se embriagar, né, meu amor? Mas no final de semana, tudo. As pessoas trabalham aqui muito mesmo. Mas no sábado, no domingo, eles se divertem. Um pouco, né? No costume deles. O costume do pessoal. E a gente tem que respeitar esse costume. Então a gente não pode dizer, ai, muita gente diz, coitado do Chute, coitado da carne. Não, eles são empreendedores rurais. Eles têm muita plantação. Eles recebem pela plantação. Eles plantam milho, plantam feijão, apio, aipim. Tudo que, então, o que eles fazem, o que eles plantam, eles vendem a mitade e a mitade para o consumo deles. Então o que passa? O dinheiro que entra na colheita, ou eles compram algo, ou eles gastam... Agora mesmo, a colheita que ele vai ter desse apio, que está lá em cima, aquele apio é dele. A colheita que ele vai ter desse apio, pode olhar para cá, meu amor, que eu já estou te filmando. A colheita que ele vai ter desse apio, ele quer comprar uma direta TV, uma TV por satélite, uma televisão para as crianças. Então ele já tem tudo. Por exemplo, no Natal, ou quando saem, gente, eles têm roupa nova. Gente, vamos ter que filmar eles quando saem aqui, né? É, porque as pessoas veem eles quando... A gente daqui não vai... como não tem? Nós mesmos, nenos, não que usamos roupa nova para estar dentro de casa, não. As roupas são remendadas, olha só, gente. Olha aqui, de todo mundo, minha roupa é remendada, a do Chute também. Por que eu vou usar uma roupa nova para andar no campo? O que passa é que a gente destruem muito as roupas no campo, né? No monte e tudo, então eles estragam muito rápido. Então o que o pessoal faz? Usa as piores para ir trabalhar, para ficar em casa, né? Mas quando eles saem lá para Santa Rosa, um acto, uma coisa, eles usam roupa nova, pessoal. Roupa muito boa mesmo. Outra coisa, gente, a questão dental. Vocês perguntam, ah, eu tenho que ajudar a Carmen, o Xuxu, que está sem o dente na frente. Eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro para arrumar o dente. Eles não vão porque a cultura é diferente, a prioridade é diferente. Às vezes preferem comprar, não sei o quê, um exemplo. Uma cabra. Uma cabra, ou deixar para a colheita, ou uma cabra, do que ir arrumar os dentes. Mas é uma questão cultural, porque eles não se veem mal por causa do dente, nem a Carmen, nem o Chute, nem muita gente. Graziella, que trabalha com a gente, toda a maioria das pessoas. E, pessoal, a gente aqui, apesar de que não faz tudo isso, de que não tem como ir a um dentista, de que não tem como ter uma casa hiper grande, com tudo, né? Eles são muito felizes, e isso é o que importa, né? Chegar na casa e ver as risadas deles, das crianças, uma emoção de uma bala. É como se fosse um telefone, né? Valoriza mais. Valoriza mais. Vê que a gente tem pipoca aqui, a gente sempre oferece pipoca, que eles não têm casa. E não é porque não têm dinheiro. É porque às vezes eles acham que é um exagero. Porque é demais. Não acham que é demais. Porque alegra as crianças, e as crianças são prioridade. Então, cada cultura é diferente. Aqui vocês veem isso, mas não tem nenhuma miséria, não. Ai, Chute e Carmen trabalham até às sete da noite. Porque eles ganham dois dias em um, gente. Eles gostam de dinheiro. Aproveita. Eles ganham o dobro. Aproveita e trabalha. Hoje, domingo, eles... Eu posso ir lá domingo? Eu disse, pode. Eu vou terminar aquela coisa. E vieram aqui e tocaram. Ele saiu daqui para onde ele foi. Direto para a Jaime. Vai comprar oitenta dólares. Oitenta dólares de produto hoje. 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 Eles não é que comem pura banana ou apio, não. Não, eles comem bem. Eles comem muito bem. Eles comem muito bem. Eles comem arroz, massa, tudo isso eles comem muito bem. Carne e tudo. Eles têm lá os porcos. Tem carne. Tem dez, quinze quilos, vinte quilos de carne. Eles devem ter ou mais. Mais. Carne... Como é? Almada? Como chama Almada em português? Defumada. Defumada. E tem a banha de porco. Eles comem muito bem, pessoal. Eu fiquei surpreendida. O dia do aniversário daquele que eu fui lá e comi um feijão, pessoal. Com arroz. Nossa, maravilhoso, pessoal. Muito bom mesmo. Então, cada um com a sua cultura. Agora pergunto, por que eles vêm trabalhar tanto aí e não em outros lugares? Eles, cada dia da semana, praticamente, trabalham num lugar, o que se chama mano vuelta, ou seja, mão de volta. O Chucho trabalha para o Chucho. Para o Chucho. Para o Chucho. E o Chucho está devendo um dia para ele para trabalhar na outra semana com ele. Um ajuda os outros na labora. Você creio que quando eu fui lá e o Milho, o Chucho estava ajudando o Chucho. Por quê? Porque o Chucho já tinha ido ajudando... É mano, avó. Então, Sérgio, ninguém recebe nada. Ninguém paga nada porque eles esperam a colheita para ter o dinheirinho da colheita para investir em outras coisas para eles. Mas de uma maneira ou outra é bom, né? Porque ele vai e ajuda ele, mas quando ele precisar, já sabe que tem uma pessoa que pode vir e ajudar ele. Só que quando eles precisam comprar comida ou algo diferente, vêm e trabalham aqui. Já é constante as pessoas, gente. Chegam aqui sem a gente saber. Opa! Brasil, vim trabalhar! Ô, vim trabalhar! Na semana passada teve um dia que vieram dez pessoas. Então a gente prioriza também por... Olha só. Olha o nosso pasto como está todo roçado. Até lá em cima está roçado e tem que roçar mais. Então a gente prioriza estar ajudando essas pessoas porque não é uma ajuda, é uma troca. Mas a gente entende que eles não têm outro lugar onde eles vão trabalhar e onde eles vão ganhar dinheiro. A gente comprou agora que chegou, a Sofia vai mostrar depois, dois sacos de farinha, massa, tudo. E eles vieram me perguntar se eu vendia farinha ou trocava por serviço. E eu não faço isso. Eu digo para ele, eu deposito para a Jai, vocês vão lá e compram, mas eu não vou vender. Porque senão não seria bacana a troca. Eu vou trocar por comida, o trabalho deles não. Eu digo que o trabalho tem que ser pago com dinheiro. Então a gente deposita para quem eles querem ou para a conta deles e eles compram os seus produtos. Eu não quero que nenhum deles diga, ah não, eu estou trabalhando com a Alex, com a Ale e com a Sofia por 3 quilos de comida ou 10 quilos de comida, não importa. A gente não quer fazer isso, a gente não quer comercializar a comida. Eles vão ali onde Jai, me compra a comida deles, tudo bem. Lalo, por exemplo, vai canar um porco amanhã ou depois, a gente recomendou, já vai comprar 3 quilos de porco e vai comprar 1 quilo de toicinho, como é toicinho? De... Chicharrão. Torresmo. 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 Então é assim que funciona. As pessoas não são pobrezitas. Lalo tem uma casa 3 vezes maior que a nossa. A casa dele é perfeita. A casa do compadre Emílio tem uma casa nova, que está aí sempre. A casa de Tchuncho é muito boa. O senhor Cupertino tem aquela casa que você diz, ah é uma casa de lata, aquilo é um refúgio, não é uma casa. Aquilo é um refúgio que ele tem na terra dele, para quando ele planta lá em cima ele dormir lá e não precisava dormir na casa dele. A casa dele é aqui embaixo. Então não pense que as pessoas daqui são miseráveis, que as pessoas daqui não têm dinheiro, porque isso não é uma verdade. As pessoas daqui comem bem, educam os filhos, fazem a primeira comunhão, catequese, não importa a religião, investe na religião. Como deve ser. Culturalmente as pessoas gospe no chão, porque como em ximó, desde 15, 16 anos. Isso já vem de muito tempo atrás, né? É cultura, é cultura. Eu jamais admitiria uma pessoa comer ximó e cuspir no meu chão, cuspir na cozinha. Vocês viram uma cena um tempo atrás que a palavra, olha a menina cuspiu aí. Depois a gente falou com ela, para nunca mais cuspir na nossa cozinha, que é o costume dela cuspir na cozinha dela. Mas são coisas culturais e quem está aqui é a gente, na região deles. A gente não tem por que falar que não na casa deles. Cada um faz o que quer na sua casa. Ah, e por que a tua casa está ficando ajeitadinha deles não? Pela questão cultural. Porque eles não valorizam um assoalho, uma área, alguma coisa, mas eles sabem fazer o trabalho manual. Eu dou a ideia, mostro como se faz. Se eles fazem uma coisa torta, outra coisa aqui, eu digo não, desmancha, vão encaixar. Aí o meu trabalho é como arquiteto, como engenheiro. Aqui que a gente faz as coisas acontecerem. E assim que a gente faz, usando a mão de obra local, todo mundo é amigo, todo mundo é irmão. É uma festa quando eles vêm aqui, não é meu amor? Sim. É isso aí. Então, como a Sofia está dizendo que os mosquitos estão picando muito as paletas dela, como diz o gaúcho. Tem mosquitinho ali no ombro dela. Ela disse para eu finalizar o vídeo. Você sabe que quando eu começo a conversar, eu quero conversar, 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 conversar. E a Sofia fica cansada ali, porque ela fica ali me filmando, né? Então, agora finalizamos mais essa novela da vida real. Não esqueça, você que é amigo do canal, você que ama o canal, você que está com a gente, o playlist, deixa eu rolar, vai tomar um cafezinho, volta, deixa eu ouvir como um rádio. Enquanto está rodando os nossos vídeos, plim, 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 está caindo din-din na nossa conta. E você está vendo vídeos antigos, coisa muito legal que você vai ver. Não esqueça de dar like, que é super importante, compartilhar os vídeos, indica o canal para os seus amigos. E vem com a gente, que é um prazer estar respondendo todos os comentários de vocês. É um grande prazer estar sempre com vocês por aqui. E daqui uns anos, daqui menos de um ano, eu quero comer a epim daqui dessa roça. Nossa! Vamos lá! Vamos lá!